Um vídeo publicado por uma fotógrafa da Espanha chamou a atenção dos internautas na última semana. Nas imagens, é possível ver um cãozinho jogando seu brinquedo da sacada de um apartamento para que as pessoas que passavam pela rua pudessem jogar de volta para ele. A cena repercutiu nas redes sociais e gerou diversos comentários. Uma seguidora afirmou que ela ficaria o dia inteiro pegando e jogando a bolinha para o cãozinho. Já outra afirmou que deve ser muito difícil passar pelo local e resistir a uma brincadeira com o animal. Confira o vídeo! O que é que é que você? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho